Primeiramente, um salve a todos do Movimento Estudantil contra o Aumento da R.U.D.O.F.S.C.A. Em especial, Biologia, ADM e Economia. Nossa, que brisa. Dessa vez, não esquecerei. Getenóia, a culpa é de vocês. Seguimos. Parece que talvez alguém tenha ouvido o grito que de nós tem emergido. Várias manchetes nos jornais e em portais. Fena aqui pra muitos, isso tanto faz. O que nesse território se tem assistido. Jogo é um caos que afeta os mais desfavorecidos. E a resistência firme que segue em frente. Marielle presente no coração e na mente. E o discurso burocrático neoliberalista é o pilantra dos pilantras. Discurso privatista se é tão bom assim. E diz por que no primeiro mundo o ensino não se taca praticamente. Não quer acreditar. Dá uma pesquisada. Joga lá no mundo. Europa, faculdade de graça. Nossa realidade é um pouco diferente. Faculdade neoliberalista não é pra toda gente. Foi difícil chegar no ensino superior. Chegando aqui já me enquadraram. Em grupo socioeconômico é o jogo perverso. Da meritocracia mais 120% já é matifaria. Fora que isso não é tudo. O indivíduo não está. Não pode ser. Leva mais um número. Reflita o ensino. Reflita o Brasil. Reflita também a permanência estudantil. Reflita também a permanência estudantil. Reflita também a permanência estudantil. Hoje vou colar na ocupação Lutar pra que o respeito prevaleça Que prevaleça o bom senso E que o respeito vença Pela diversidade a diferença de renda E pra quem dá nada Castelo e pro CV a carta assinada Por 300 docentes Instituições que nos apoiaram Divulgaram a nossa luta Até marmita eles doaram Forte abraço de toda ocultação Aqui suor e lágrima já caiu no chão Olha não se assuste por favor não se ilude O mundo não é esse que está no Facebook O segredo é que a rede social Pode te impedir de ver a vida que é real Bagulho é foda, mas veja bem O consumo e adiado pela terceira vez Quem imaginaria, olha quem diria Não sabia que dor ia pedir Democracia, reitoria e agora sabe Sabe qual é que é aquela reintegração Foi um tiro do pé A trinca já tá feita Não sei quem perde nem quem ganha Do fundo já se ouve surgir Fora banda Vem, viaja nesse som É hora de Balugar pra consciência Hoje vou pular na ocupação Vou voltar pra que o respeito prevaleça Eu tô ligado que aqui nunca será o paraíso Mas dá pra ser bem melhor E nisso eu acredito O que falta não é só aumento de verba É também o sentimento que une E não segrega A universidade é desenvolvida Tanto pelo pós-doutor quanto a tia da comida Me dá um salve pra manutenção Pessoal da limpeza Segurança Xerox Nós que tá Com certeza já Foi avisado Que o consumo tá marcado A reitoria vem na quarta em Sorocaba pro diálogo Isso é importante Olha aí vai vendo Pauta principal é nenhum Direito a menos Quando tudo voltar A ser como era no começo As aulas rolando E mais cortes do governo Houve mantos do montinho Da UFSCar Já avisa que nenhum golpe irá passar Vem, viaja nesse som É hora de dar lugar pra consciência Hoje virá como a locutação Vou lutar pra que o respeito prevaleça